Então como é que é pessoal, daqui é o vosso boy, Manuel Pinto Privo. Eu tenho uma notícia para vos dar, este vídeo veio para vos dar uma notícia, mas antes eu quero falar um bocadinho de tudo no geral, antes eu quero falar um coche da jornada. Como o título sugere, este vídeo vai ser um coche diferente. Eu comecei a fazer vídeos para o Youtube há cerca de um ano. Quando eu comecei, eu tinha um objetivo. O meu objetivo era, em um ano, conseguir pelo menos 300 inscritos. Na minha cabeça, eu via, tipo, se eu conseguir 300 inscritos, se eu conseguir 300 pessoas que entendam a minha maluquice, que entendam o que eu estou a dizer, que se relacionem comigo em algumas situações, estaria a fazer algo, seria algo diferente. Então, já, quando eu comecei o Youtube, não tinha tantos Youtubers, Angola não tinha tantos Youtubers como agora tem. E é um movimento muito bom. Eu fico muito feliz por fazer parte disso, nem que seja só um coche. Então, já, eu comecei e a minha meta está completa. A minha meta está completa. E, passou-se um ano, eu consegui mais de 300 inscritos no meu canal. Fiquei muito surpreso. E, eu quero já agradecer, quero desde já agradecer a todo mundo que curtiu dos meus vídeos, que partilhou dos meus vídeos, que me apoiou, que me deu força, que me insultou, que me deu apoio, que me pôs em baixo. Todo mundo, todo mundo fez parte dessa jornada. De forma direta ou indireta. Todos vocês que estão do outro lado da câmara, fizeram parte desta jornada. E foi uma jornada louca. Foi uma jornada louca. E passou-se um ano. E foi louco. Foi louco. E eu agradeço. Hoje eu devo tudo a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, agora a notícia. Agora a notícia. Como disse, a minha meta está concluída. Eu comecei o meu canal no YouTube com um objetivo. Um ano, pelo menos 300 inscritos. E a meta foi atingida. E eu precisava disso. Eu precisava disso na minha vida. Foi verdadeiramente inspirador. E foi louco. E foi intenso. No geral, vamos definir isso tudo como intenso. Agora, a notícia é que depois de um ano, depois da meta alcançada, o Manuel Pinto Prive vai começar a postar um vídeo por dia. Sim, ouviste bem. Eu, Manuel Pinto Prive, vou passar a postar um vídeo por dia. Vão haver vídeos novos neste canal todos os dias. Todos os dias vai haver um vídeo novo. Então, vocês podem se preparar para skits, entrevistas, vlogs, jogos, reações. Epa, todo tipo de cenas vão acontecer. Eu vou interagir com muita gente, muitas situações. Eu tenho artistas convidados, empreendedores, cozinheiros, cantores. Eu vou estar em todo lado. Eu vou estar sempre com situações, com opiniões. Eu vou vos mostrar um pouco do que é a minha vida. Eu vou vos mostrar um pouco do que é a minha visão da sociedade. E nós vamos fazer uma cena bonita. Atenção, nós vamos fazer uma cena bonita. Vai ser um vídeo por dia. Muitas surpresas para vocês. Muito conteúdo novo. Muito conteúdo louco acima de tudo. Muito conteúdo louco. E o Manuel Pinto Prive que vocês conhecem, só que melhor. Magia, é basicamente isso. Muito obrigado por estares aqui até agora. Por me acompanhar até agora. Se já me acompanhar há muito tempo. Se começaste a acompanhar agora, prepara-te para ver... Um novo mundo. Prepara-te para ver tudo novo de novo. Então é que é pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da notícia. Não te esqueças de deixar o teu gosto aqui em baixo. Subscreve-te, inscreve-te no canal. Clica no sino. Para sempre que o vídeo novo entrar, tu recebês no teu dispositivo móvel. Seja qual for. Clica para ver se um dos meus outros vídeos estão destes dois lados. Clica para te inscreveres no canal. Partilha com os teus amigos. Não te esqueças. Daqui é o vosso youtuber Manuel Pinto Prive. E foi basicamente isso. Fome. E foi basicamente isso.